23 de setembro, o que esse dia representa pra você, torcedor do Fortaleza? Defesa cortando, vai voltar, botou no chão e água, acabou! Acabou! Acabou o sofrimento! Tchau, CLC! O Leão subiu! Sobe, Leão! Sobe, Fortaleza! Esse lugar aqui não é seu, Fortaleza! Há exatamente um ano atrás, dia 23 de setembro de 2017, o Fortaleza perdia por 1x0 pro Tupi em Juiz de Fora e tinha sua maior vitória dos últimos oito anos, conseguia finalmente se livrar da maldita Série C, sair do inferno da Série C, se livrar de um martírio que nos perseguia durante longos anos. E dessa data tão marcante, o Bora Leão e o Dudu Damasceno não poderiam deixar passar em branco e vou trazer aqui um pouco do meu relato como torcedor, da minha história como torcedor, até culminar no acesso de 2017. E eu quero escutar as histórias de vocês também, quero ler as histórias de vocês. Então vá lá nos comentários e abre teu coração, fala um pouquinho aí, escreve um pouquinho, eu quero ler o que vocês têm a falar. E antes de mais nada também, deixa tua curtida pra fortalecer o trabalho. Enfim, vamos começar falando de 2017, né? 2017 um ano tão louco pro Fortaleza que começou sendo comandado pelo treinador Emerson Maria e sendo presidido pelo Jorge Mota que tinha sido eleito no finalzinho de 2016 e o Emerson Maria que tinha chegado também no final de 2016 pra apagar o incêndio ali que o Marquinhos Santos deixou. Enfim, Emerson Maria não conseguiu fazer a equipe jogar, foi demitido e foi contratado. Quem? Marquinhos Santos. Marquinhos Santos retornou pro Fortaleza, onde também não conseguiu fazer o Fortaleza jogar, ficando de fora das finais do estadual e ficando de fora no ano do centenário da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Pra Série C, muitas mudanças não só no comando técnico como também no comando geral do Fortaleza. Jorge Mota e toda a sua diretoria renunciaram seus cargos e foi aberta ali uma nova eleição onde o nome do Luiz Eduardo Girão, juntamente com Marcelo Paes e Marcelo Desiderio, apareceram junto com eles, Sérgio Papelin também. E no entendimento dessa nova diretoria, dessa nova gestão, Paulo Bonamigo era o nome pra comandar o Fortaleza na Série C. Paulo Bonamigo chegou, ficou durante quase toda a fase de grupos do Fortaleza, não conseguiu desempenhar o melhor futebol do Fortaleza e a virada de chave aconteceu no finalzinho de agosto, começo de setembro, quando foi demitido Paulo Bonamigo depois de uma derrota no Maranhão e foi anunciado Antônio Carlos Zago, que o que na vida ninguém fez, o Zago fez em menos de um mês. Essa é a brincadeira que teve até quando foi culminado o acesso. Enfim, agora vamos, depois eu chego em 2017 de novo, vamos começar na minha história como torcedor. Eu sou privilegiado, cara, eu tenho 24 anos, né? Então quem tem mais ou menos a minha mesma faixa etária, entre 20 e 30 anos, foi privilegiado de viver na década de ouro, de não ter sofrido a década de 90 e ter vivido muito a década de ouro com o Clodoaldo, com o Rinaldo, com o Lúcio, com acessos à Série A, jogando muito bem Série A, sendo campeão e tudo mais, né? Fazendo o que a gente queria com o nosso rival, a gente até brincava que o nosso rival na época era o Icasa, mas a década de 2010 foi tenebrosa. Antes disso, eu não tinha muita noção, eu peguei só o bem bom, né? Meu pai é que falava, Dudu tem sorte. Na década de 90 ali, a gente ficou 7 anos sem ganhar um turno, amargando a Série C, agora a gente tá numa boa, agora a gente tá numa boa, e em 2006 a gente jogou o nosso último ano na Série A, né? Campeonato Brasileiro da Série A, caímos, em 2007 quase subimos novamente pra Série A, e em 2008 que ficou tudo muito tenebroso. Em 2008 a gente quase cai, a gente chega pra ter caído, né? Entre aspas, em 2008, porque a gente fez uma campanha lastimável, uma campanha horrível, um time bem, bem abaixo tecnicamente, conseguimos nos livrar no final, com o Osvaldo jogando barbaridades, em 2009 parece que estavam fazendo força e conseguiram rebaixar o Fortaleza pra Série C depois de algum tempo, né? Mas como torcedor, parecia que seria uma coisa passageira, parecia que era um acidente de percurso. A gente não tinha real noção, pelo menos eu, me colocando eu, e a galera da minha faixa etária, a gente não tinha noção que seriam anos tão tenebrosos. Em 2010 a gente conseguiu ser campeão, tetracampeão, em cima do rival no estadual, mas na Série C não conseguimos nem avançar de fase. O que a gente pensa? Não, foi só um acidente de percurso, no ano seguinte conseguiremos. Em 2011 um time tenebroso, tanto no estadual quanto na Série C, e quase a queda pra quarta divisão, que não aconteceu, e chorem como quiser os antes aí, os haters, não aconteceu, vida que segue, fomos pra 2012. E cada ano o Fortaleza ficando com mais receio de permanecer na Série C, porque as cotas iam diminuindo, o ranking na CBF, e a gente ia caindo mais e mais e mais, e em 2012 parecia que a coisa ia pra frente. A gente fez um time que jogou muito bem o estadual daquele ano, ficando liderando quase que toda a primeira fase, só que no finalzinho o Bobeo perdeu a vantagem de jogar por dois resultados iguais pro rival, o rival acabou sendo campeão, e na Série C fomos de novo muito bem, sendo o melhor time da competição, achando que pronto, chegou o nosso ano, passou ali 2011, 2010, 2012 ao ano, enfrentaríamos o Oeste, e quando fomos pra Itápolis enfrentar uma equipe que até então era completamente sem expressão, pouco conhecida no cenário nacional, a gente empatou por um a um lá, tinha o lance do gol fora de casa, então a gente pensou, bicho, a gente subiu, a gente ainda não tinha tido nenhum fracasso, a gente foi pro PV, o torcedor foi pro PV, com a certeza que a gente subiria, que a gente teria aquele acesso, a torcida que fez espetáculo na Série C 2012, a torcida encheu, fez do PV um caldeirão em toda aquela competição, e não foi diferente contra o Oeste, mas a pancada veio naquele jogo, foi o jogo mais sofrido pra mim como torcedor em todos esses fracassos de Série C, porque foi a primeira vez, e eu tinha muita certeza que a gente subiria, a gente ainda não tinha todo o fracasso anterior, a gente não foi a primeira vez, foi a surpresa, 3x1 pro Oeste, o time completamente atônito, e bateu aquele baque, a gente viu que não seria, a gente não subiria de qualquer jeito, a gente teria que mudar muita coisa, teria que melhorar em muitos aspectos, e seguimos. Em 2013, não melhoramos, não melhoramos, não chegamos nem ao mata-mata, muita gente tem aquela memória do jogo contra o Sampaio Correia, só que não foi mata-mata, foi o último jogo da primeira fase, e a gente não conseguiu avançar de fase. Em 2014, 2015 e 2016, são anos bem similares, o Fortaleza com a equipe tecnicamente muito boa para a Série C, sobrando na competição na primeira fase, chegando como primeiro colocado, assim como foi em 2012, e decidindo sempre ir na Arena Castelão, e não conseguiu subir, contra a Macaé, contra o Brasil de Pelotas, e contra a Juventude. Tirando todo esse saldo, chegamos em 2017, com todos esses fracassos nas costas, com o torcedor calejado, com o torcedor já receoso, com o torcedor querendo mudanças, querendo que finalmente o Fortaleza subisse. Mas tinha um elenco muito limitado, que muita gente até reutilou como o pior time dos oito anos, e foi esse pior time que subiu, é complicado. A gente não fez um bom 2017, como já falei, a gente não chegou à final do estadual, a gente não fez uma baita Série C, a gente se classificou, quando o Zago chegou, quando o Zago arrumou a casinha ali, quando Luiz Eduardo Girão, Marcelo Paz, Marcelo Desiderio e Sérgio Papelin, abriram o treinamento, para a torcida chegar, e colocar uma faixa juntos, lutaremos pelo acesso. Quando o Papelin chegou, e na entrevista coletiva dele, teve muito culhão, e falou, vai morrer na Série C, é o caralho. O jogador do Corinthians, do Flamengo, mas não, o Fortaleza tem as limitações financeiras, é um clube que, durante a competição, vai perder, vai ganhar, mas no final, nós vamos acabar com esse negócio de, vai morrer na Série C, vai morrer na Série C, me desculpe a palavra, vai morrer um caralho, esse ano, o Fortaleza sai dessa Série C, pode ter certeza do que eu estou falando. Foi naqueles momentos de virada, que o Fortaleza começou a subir, foram essas mudanças que foram necessárias, não era ter o melhor elenco, os melhores jogadores, era ter os jogadores mais determinados, os jogadores que mais honrariam o manto, como honrou Marcelo Boec, Felipe, Leandro Lima, Iago, Bruno Melo, Ligia, Edmar, Adalberto, Elitor Reis, Adenilson, todo mundo que estava naquele elenco, todo mundo, por mais que limitado que fosse, foi responsável por esse acesso do Fortaleza, assim como a torcida, porque como eu disse, o Zago foi apresentado no dia 22 de agosto de 2017, a gente tinha poucos jogos ali, até chegar ao mata-mata, até acabar a primeira fase da competição, e a situação complicou, o Zago não chegou aqui, a gente tem uma figura, a gente tem uma lembrança muito boa do Zago, mas o Zago fez nove partidas, venceu três, empatou três e perdeu três, contra o Motoclube, que era o último jogo da primeira fase, a gente chegaria ali, sendo o primeiro mata-mata de fato, porque o Fortaleza ou ganhava e avançava de fase, ou perdia e ficava no meio do caminho, a diretoria abriu o treinamento, a torcida entendeu que seria com aqueles jogadores, com aquela comissão técnica, com aquela diretoria, e foi para cima contra o Motoclube, e ali começamos a construir nosso acesso, finalmente o nosso acesso à Série B. Passando do Motoclube, o Fortaleza se classificou para decidir fora de casa, fato inédito, foi um ano de muitos fatos inéditos para o Fortaleza, decidir fora de casa, a gente não estava acostumado, e enfrentamos o Tupi, no dia 16 de setembro de 2017, foi a primeira partida dentro de casa, na Arena Castelão, às 16 horas, sim, eu lembro, sim, eu estava lá, sim, eu chorei e me emocionei, após o gol do Leandro Lima, e do Bruno Melo, com participação espetacular do Iago, o mesmo Iago, que depois perdeu 300 gols, mas são jogadores como ele, que fizeram esse acesso ser real, jogadores com garra, com determinação, que não se escondiam, que não amarelavam, mesmo com a torcida pegando no pé, o Iago foi decisivo, o Leandro Lima, que fez o gol abrindo o placar, porque outro fato inédito, o Fortaleza, nesses anos todos de Série 6, de mata-mata, nunca havia saído na frente, no mata-mata da competição, nas quartas de final, e depois o Bruno Melo, quando o Iago chuta a bola, bate no braço do jogador do Tupi, o juiz assinala a penalidade máxima, Bruno Melo, cria da categoria de base, jogador que até hoje, é contestado por muitos torcedores, teve com o leão de pegar a bola, colocar na marca do cal e bater, muitos jogadores ali poderiam amarelar, tínhamos vários jogadores, muito mais experientes que o Bruno Melo, mas o Bruno pegou a bola, e colocou ali a responsabilidade, de ampliar o placar, nesse momento eu virei de costas, fiquei abraçado aos meus amigos, meus companheiros de Bola Leão, que lá estavam, e só escutei a zoada, o barulho da torcida, comemorando o gol, e ali, por mais que eu quisesse me enganar, ali eu sentia que a gente, estava subindo, que era real, que ia acontecer em 2017, que não seria igual 2012, 2014, 2015, 2016, ali era diferente, não só pelo placar, ao nosso favor, o jeito que a equipe jogou, a determinação, a vontade, a raça, foram guerreiros de fato em campo, mas eu não poderia transparecer isso, eu não poderia chegar aqui no vídeo, e falar que a gente estava muito perto de um acesso, que a gente ia subir de qualquer jeito, assim como o Zago, e o Boeck, por exemplo, assim que o juiz apitou o jogo na Arena Castelão, segurou diversos jogadores mais empolgados, mais emocionados, para dizer, pô, tem um jogo, semana que vem, no dia 23, no sábado, dia 23, dia 23 às 20 horas, em Juiz de Fora, a gente não pode municiar o adversário, e depois do apito final do Castelão, foi a semana mais longa da história da minha vida, nunca vi sete dias demorarem tanto, até chegar o sábado, dia 23 de setembro de 2017, o dia do acesso, o dia, o dia da saída do inferno, demorou para chegar o sábado, depois demorou para chegar 8 horas, e quando chegou na hora do jogo, eu sentei no chão, e fiquei assistindo a partida, assim como diversos torcedores, devem estar, devem ter, Juiz de Fora, muita gente viajou para Juiz de Fora, muita gente acompanhou na tela do esporte interativo, muita gente acompanhou no rádio, e muita gente até se absteve, quis fugir de tudo isso, quis se exilar de tudo isso, mas todo o torcedor estava do mesmo jeito que eu, apreensivo, pensando que estava perto, sim, pelo placar conquistado na Arena Castelão, mas apreensivo e receoso por todo o fracasso anterior, nos outros anos de mata-mata de Série C. A bola foi rolando, foi rolando, e cada minuto que passava, era a gente mais perto do nosso sonho de voltar à Série B, de sair do inferno da Série C, que é um lugar que o Fortaleza, a torcida do Fortaleza não merece estar. Levamos o gol, no segundo tempo, e tivemos o gol do acesso com o Marcelo Boeck, eu falo muito isso e repito aqui de novo, a defesa do Marcelo Boeck, foi a defesa do acesso, foi o gol do acesso, e ali, ali, pronto, naquele momento, eu, na minha casa, assistindo na TV, falei, subimos, subimos, acaba, acaba, até o apito final do juiz, sem juiz de fora, com a narração do Jorge Igor, acho que era o Jorge Igor, no esporte interativo, de acabar o sofrimento, e não teve, como não se emocionar, passou um filme na cabeça de todos os anos, de Série C, de, já com o Bora Leão, que eu tenho um Bora Leão desde 2011, acompanhei em todos os fracassos de mata-mata, não é orgulho, mas torcedor é isso, torcedor é de glórias, em momentos ruins também, e são esses momentos ruins, que exaltam ainda mais, que aumentam os nossos feitos, as nossas conquistas, as nossas vitórias, e, foi, foi um alívio muito grande, aquele, aquele apito final do juiz, e demorou para cair a ficha, demorou para cair a ficha, depois eu ainda saí, fui para o meio do mundo, curti, brincar, comemorar, no dia seguinte estava no aeroporto, mas eu ainda, ainda não tinha caído a ficha, ainda não, sei lá, eu acho que ainda nem caiu a ficha nesse momento, e, o mais otimista torcedor do Fortaleza, não imaginava, no momento do apito, quando o Fortaleza subiu para a Série B, que um ano, exatamente um ano depois, estaríamos do jeito que estamos, na Série B, liderando, com chances reais de acesso, e de título, nenhum torcedor mais otimista, esperava isso, e, cara, a gente pode estar, vivendo um momento desse, que a gente está relembrando aqui, daqui a pouco, isso é, isso é magnífico, isso é espetacular, e o que eu peço, nessa conclusão agora, é que a gente faça que nem em 2017, não vai chegar mais ninguém, serão esses jogadores, essa diretoria, essa comissão técnica, e a gente tem que ter o espírito de 2017, serve para relembrar isso, com o documentário espetacular da TV Leão, de 1 hora e 20 minutos, relembrar isso, ter essa garra na gente, que os jogadores também, tenham essa garra, essa vontade, essa determinação, que a galera lá de 2017 teve, para a gente viver novamente, a gente ter outro acesso, porque a nossa torcida é espetacular, nós somos o maior patrimônio, do Fortaleza Esporte Clube, e merecemos demais isso, cara, cara, é emocionante demais falar isso, porque a gente sofreu, cara, só, só o torcedor do Fortaleza, sabe o quanto sofreu, o quanto teve que aguentar, calado, zoações, mas em nenhum momento, abandonou o clube, e cada ano que passava, eram mais torcedores, presentes no estádio, era só os torcedores aumentando, cara, essa torcida é espetacular, e a gente merece isso, a gente merece sempre relembrar isso, essa semana inteira, quando eu sabia, que estava se aproximando, o dia 23 de setembro, eu assisti os gols novamente, umas 3, 4, 5 vezes, eu vi o pênalti do Bruno Melo cobrado, vi a defesa do Boé, e é isso, e é isso, que a gente tenha mais e mais momentos assim, porque a nossa torcida merece demais, esse foi meu relato, essa foi minha abertura de coração aqui, para falar, tudo que eu queria, que eu queria me expressar, quero que você também fale nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e bora leão, rumo a primeira divisão, é nóis.